Salve galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal Thiago Wright. Hoje galera, vou estar testando o aplicativo Randonautica. Deixa aqui nos comentários se você já usou ou conhece esse aplicativo. Tá, mas que diabos é Randonautica? Randonautica é um aplicativo de coordenadas aleatórias. O legal e diferencial dele é que ele é baseado na tua intenção. Então se a tua intenção for triste, ele vai te levar em um local triste. Se a tua intenção for de ir em um local assustador, provavelmente ele vai te levar em um local assustador. Se a tua intenção for feliz, ele vai te levar em algum local onde tu vai te sentir feliz, sabe? Esse aplicativo viralizou no TikTok quando um grupo de adolescentes estava usando ele. E uma garota desse grupo acabou encontrando uma mala cheia de pedaços de corpos. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês darem uma olhada. E depois chamaram a polícia e tal, esse vídeo viralizou bastante. Guys, we found a... A suitcase at the... Gabi, go. I'll hold your stuff. I don't know. I'm just looking at it. Wait, open it. Me and I were like, we're not gonna find nothing. Open it. I'm able to sleep. It stinks, y'all. It washed up. It's... 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 It's so hot. It's so hot. Okay, so she... Okay, so she's calling the police so we can see if it's actually a dead body or it's just food. What? I found a suitcase on the wall for an upper beach. Here's the crime scene. Também tiveram vários outros vídeos bizarros de pessoas que foram pro meio do mato e encontraram outras pessoas lá paradas, bonecas. Também tiveram pessoas que encontraram cachorrinhas perdidos e gatos perdidos. Daí eu me perguntei se esse aplicativo era real e decidi testar. Até vou agradecer o meu irmão e mandar um abraço pra ele. Ele que me indicou o aplicativo e eu achei bem interessante. Eu vou estar escolhendo dois locais, né? Eu não, né? O aplicativo vai escolher dois locais. A minha intenção vai ser de algo assustador ou algo abandonado pra que eu possa gravar depois. E bora pro vídeo. Então galera, gerou o ponto aqui. Já vi onde aqui é. É relativamente perto de onde eu tô. É aqui. Aqui é o ponto. E eu tô aqui, ó. Vamos lá dar uma olhada, ver se o lugar é estranho mesmo. Vou botar aqui no GPS. Fica 1,6 km aqui. Vamos lá ver. Vamos ver se esse aplicativo funciona mesmo. XJ tá daquele jeito. Bah, não vou correr muito que é capaz desse telefone aqui voar. Vamos ver esse lugar louco aí. Vamos ver se tem que ir reto aqui. Bora, bora. Bora. Bora, 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 bora Bora! Bora! Dobrar a direita. Vou dobrar, vou dobrar aqui. Ai ai, vamos ver ali na frente. É mais na frente ali um pouco. Vamos ver se tem alguma coisa estranha nesse lugar ai. Deu bem aqui galera, pra mim não tem nada estranho aqui. Nada. Tipo é um terreno baldio. E tipo nada, tá ligado? Que loucura. É exatamente ali ó. Não vou ficar parado né, que é rua de... Tem morador aqui né. Mas que loucura não... Não vi nada demais. Fazer a volta ali e vou voltar. Então galera, o ponto deu exatamente aqui ó. Esse terreno que baldio. Não tem nada aqui. Eu não vou ficar parado aqui. É, tem esse beco ai né. Bem sinistrão. Ah não, tem uma casa ali. Gerei o ponto aqui. Vou botar aqui começar a aventura. Vamos ver. Esse lugar novo. Fica 3 minutos daqui, pertinho. Vamos ver. Eu até vi os vídeos relacionados sobre o aplicativo, pra entender bem como é que funciona. Eu achei bem interessante. O pessoal usa bastante nos Estados Unidos. E ele bombou, foi no Tik Tok. Vamos ver. Esse novo ponto ai. Se vai ter alguma coisa lá. É bem perto daqui. Eu sei mais ou menos onde é que é já. É um lugarzinho bem estranho mesmo. Tomara que não tenha nada demais. Bora. Então galera, o ponto aleatório que deu foi por aqui ó. Um pouquinho mais na frente e a esquerda. 160 metros da esquerda. Aqui já é um ponto mais sinistro mesmo. Cheio de fábrica. Um lugar meio abandonado. Já é um lugarzinho mais estranho. Ó, deu nessa rua aqui ó. Vamos ver. Ó. Um pouquinho mais na frente. De novo, nada demais. Só um lugar bem random mesmo. Bem aleatório. É, aqui já é mais sinistrinho. Mas não tem nada demais aqui mesmo. Só uns lixão ai já era. Nada, 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 nada. Também não vou ficar parado aqui. Nem sair da moto pra ver o que que tem ai. Mas não tem nada demais. Só lixo mesmo. Ali tem um fogo. Não vou ficar parado aqui que eu não quero ser roubado. Só um mano de moto ai. Vambora. Como nós tá de xijotão qualquer coisa nós senta o pé. Eu não achei nada demais. Pra mim foi normal os locais que a gente foi ali. Não vi nada. Tipo esse segundo ai tá tudo bem. Um lugar mais deserto. Talvez não a minha intenção nem na hora que eu pensei fosse um lugar mais deserto. Mas eu não acredito que tenha influência mesmo do pensamento do cara. Foi um... Vou rir. Só uma casualidade mesmo. O aplicativo ele já te leva pra um lugar assim mais aleatório mesmo. E se esse vídeo tiver bastante like. Eu pego e aumento a área dele ali. Aumento a área dele. Pra testar em outros locais. Porque... Tipo os vídeos americanos que eu vi e tal. Tipo dava no meio de floresta. Dava nos locais bem mais sinistros assim. Eu não botei muito longe também. Que já é tarde. Eu tô indo sozinho. Mas se esse vídeo aqui tiver bastante like. Eu pego. Eu vou de madrugada. E boto um lugar bem distante assim. Tipo... Pra cair num lugar bem... Bem longe mesmo. Tipo... Numa floresta. Num lugar assim. Pra ir lá ver o que que tem de noite. Então é isso ai. Fechou? Falou? Esse foi o vídeo do Randonautica. Até a próxima. Só dar um chicão. De xijotão. Bora! Tchau.